Nós seguimos falando da guerra na Ucrânia, hoje a União Europeia concedeu ao povo ucraniano um dos maiores prêmios internacionais na área da liberdade de expressão. Essa mesma honra, o mesmo prêmio foi dado a Nelson Mandela lá na década de 80 e ao vivo, direto de Londres, o nosso analista sênior Américo Martins vai explicar melhor pra gente o que é que isso significa, é um reforço simbólico, não é Américo? Do apoio europeu à população da Ucrânia. Bom dia e bom trabalho Américo. Bom dia Rafael, bom dia a todos. Esse prêmio é o prêmio mais importante com relação a direitos humanos concedido pela União Europeia todos os anos. Chama-se Prêmio Sakharov. Sakharov, a gente deve lembrar, foi aquele dissidente soviético que era um físico nuclear, que ajudou a fazer armas nucleares na União Soviética, depois percebeu a natureza absolutamente autoritária do governo soviético, passou a ser um dissidente e ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1975. Então, em homenagem a ele, a União Europeia criou esse prêmio e todo ano concede a uma grande personalidade ou grupos de pessoas esse reconhecimento pela luta, pela liberdade de expressão e pelos direitos humanos. Como você disse, o Nelson Mandela foi a primeira pessoa a receber esse prêmio em 1988, quando ele ainda estava preso antes de ser presidente da África do Sul e era um líder contra o regime racista do apartheid da África do Sul na época. E hoje, quatro entidades que representam o povo ucraniano estão recebendo esse prêmio. Neste momento, o Parlamento Europeu está concedendo formalmente o prêmio a esses quatro representantes em uma homenagem a todo o povo ucraniano. O presidente Zelensky deve falar, inclusive, nesse evento do Parlamento Europeu. Essas quatro entidades representam vários pontos da sociedade ucraniana, como, por exemplo, uma representante que criou um sistema voluntário de ambulâncias durante a guerra, outros que lutam pela liberdade de expressão, todas pessoas da sociedade civil, não eram militares. Mas, como você disse, esse prêmio representa muito esse apoio da União Europeia ao governo ucraniano, ao povo ucraniano e aos militares ucranianos que continuam resistindo à invasão russa. E, como você lembrou agora há pouco, essa notícia aí dos mísseis Patriota, o sistema de defesa aéreo mais sofisticado do mundo, é uma coisa que está sendo muito esperada em Kiev. O governo do presidente Zelensky vem pedindo esses mísseis há meses e agora, aparentemente, eles vão ser, de fato, entregues junto com treinamento aos soldados ucranianos para que eles possam operar esse sistema que é muito sofisticado. E o Kremlin já reagiu a isso, viu, Colombo? Agora há pouco, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, disse que esse sistema vai ser um alvo absolutamente legítimo. Então, nós vamos estar encontrando aí, provavelmente, no futuro, os mísseis russos atacando esses mísseis americanos que vão estar sendo operados por soldados ucranianos, mas não deixa de ser ali um embate interessante, no mínimo, entre a tecnologia dos dois países, o que vai aumentar muito a tensão entre Estados Unidos, União Europeia e a Rússia. É com você, Colombo.